Uum, paliça em brasô Coxa! tem que clicar, plicar, plicar, plicar met Causey- nas oOpenia Dá crise pra mim Joga buceta pra mim Novinha comportadinha, mas na cama ela dá Professorinha da putaria Professorinha da putaria, ensinando o safadinho Como que eu gosto na minha buceira Professorinha da putaria, ensinando o safadinho Pente rala, pente rala, pente rala Pente rala, pente rala Pente rala, pente rala Para todas as novinhas solteiras Pente rala, pente rala Pente rala, pente rala Pente rala, pente rala É o bicho, ó O uísque pra elas, traz o champanhe Mas não se apega, que amor é só Léo LG não se apega, menino bom Pega uma seta famosinha do bundão Léo LG não se apega, sem coração Pega uma seta safada do bundão Pega uma seta safada do bundão DJ Léo LG, mais uma que aspirar a doutor, pô Olha ele aí, pô